Olá, eu sou o Márcio Barreto, esse é o meu sinal. Sou co-fundador do Instituto Libra de Escrita, cujo sinal é este, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o sinal de profissão. Tenho gravado aqui, publicado vários vídeos aí, de séries, dessa série, sobre sinais da Libras, ou conceitos específicos em Libras, como dizer no termo do português, em Libras. Talvez você já, quando você vê o título de algum vídeo assim, fale assim, ah, eu já conheço esse sinal. Mas vai lá, dá uma olhadinha, porque sempre tem alguma coisa de sintaxe, de morfologia, fonética e fonologia da Libras, que eu vou dizer lá na aula, ou de conceitos ou contextos diferentes que você vai aplicar esse sinal, ou seja, semântica e pragmática, que vai te ajudar aí a você ter um aprofundamento muito maior na Libras, independente de você saber aquele sinal ali ou não, ok? E nessa aula de hoje, não é diferente. Vamos falar sobre o sinal de profissão. Profissão, tem várias formas de você dizer o sinal de profissão em Libras. Por exemplo, em BH e aqui em Salvador, o sinal de profissão é assim. Ele transmite a ideia daquilo que você faz com as mãos, porque isso aqui também pode ser o sinal de mãos. Por exemplo, quando você, dizendo que isso aqui é o sinal de mãos, por exemplo, ou sinal, vou avisar um outro lance desse sinal aqui, olha só. Você pergunta para alguém. É você mesmo quem arruma a sua casa? De novo. É você mesmo, ou seja, é com as suas próprias mãos que você arruma a casa? Ele respondeu o quê? Não, eu chamo uma pessoa e ela vem, ou eu coloquei uma pessoa na minha casa para ela poder arrumar. Aí você pode responder assim, ah, entendi. Ela é profissional, você pode fazer essa construção. Só que nesse sentido, como é o sinal que foi usado já para fazer com as suas próprias mãos ou ter uma habilidade de fazer, se você usar esse sinal aqui, às vezes não vai falar bem. Então, você vai ter que usar para profissão esse sinal aqui, o sinal de trabalho. Eu chamei uma pessoa para poder trabalhar, para poder fazer aquela função. Nesse caso aqui, esse sinal aqui está sendo traduzido por profissional. Não, eu chamei um profissional. Aí eu posso usar essa construção. Porque é aquele que trabalha com as mãos nessa área, ok? Existe a outra construção que é o que você faz, qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Literalmente, você está dizendo o que você faz com as suas mãos. Interessante essa construção, né? Outra situação é você usar isso aqui para indicar uma alta habilidade em alguma coisa. Você é profissional naquela área. Por exemplo, poxa vida, essa aqui é uma gíria em livros, uma expressão de geomática. Poxa vida, ou nossa, que isso? É essa ideia desse sinal aqui, ó. Faz assim, joga. Alguns vão dizer que isso aqui é jogar melequinha, né? Engraçado. Estou falando assim para você poder gravar o sentido do sinal. Poxa vida, você dirige com muita habilidade. Você é profissional. Está fazendo um trocadilho com as pessoas que dirigem muito. Quantas pessoas são motoristas de Fórmula 1, ou com taxista, e assim por diante. Percebeu que interessante essa construção? E tem também a possibilidade, isso aqui eu estou fazendo esse sinal de profissional. Tem muitas cidades que você não vai usar isso aqui como profissional. Nem dei um exemplo disso aqui como profissional. Eu vou dar um exemplo aqui. Aliás, desse mesmo, você usar com suas próprias mãos. Um exemplo disso aqui como profissional seria Vocês são profissionais em quê? O que vocês fazem? Vocês trabalham com o quê? Pode ser feito isso aqui, ok? Você está perguntando, por exemplo, para uma turma de alunos. Talvez seu curso de Libras, seu professor tenha perguntado dessa maneira. Ou tenha perguntado. Vocês trabalham com o quê? Pode-se usar esse sinal aqui, intercambiando com esse, vai dar o mesmo sentido. Em outros estados, como por exemplo, no Piauí, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é de meu conhecimento que o sinal de profissão não é feito dessa maneira. Isso aqui quer dizer apenas fazer com as próprias mãos, muita habilidade e esses outros sentidos que eu disse. Mas profissional de trabalhar, ou pessoa que tem uma determinada profissão, é esse sinal aqui. Então, eles vão perguntar. Vocês são profissionais em quê? Ok? Ou você pode dizer assim também. Minha profissão é advogado. Eu trabalho com direito. Ou Eu sou pedagogo. Percebem? Minha profissão é pedagoga. Então, eles vão usar esse sinal aqui, ao invés de usar esse sinal aqui. No entanto, em outras regiões, como por exemplo, aqui em Salvador, e também lá em Belo Horizonte, onde eu morava, na região metropolitana de BH, e em várias outras cidades do país, onde eu já fui, esse sinal aqui vai transmitir a ideia daquele que tem primazia, daquele que é melhor em alguma coisa. Em algum sentido, isso aí se assemelha à ideia de profissional. E aqui vai ser melhor no seguinte sentido. Poxa vida, nossa, que isso? É parecido com esse sinal aqui, né? Só que aqui pode transmitir uma formalidade maior do que esse sinal. Poxa vida, que isso? Você é profissional, hein? E aí, nesse sentido, esse sinal aqui pode ser intercambiado. Então, resumindo, esse sinal aqui e esse sinal aqui podem transmitir, sim, a mesma nuance. Tanto de ter muita habilidade, quanto de ser o melhor na área, quanto também aquele que é o primeiro, aquele que é o líder em alguma coisa, quanto líder no sentido de habilidade, que é o melhor em alguma coisa, viu? Que é líder do mercado, por exemplo. Quanto também pode trazer a ideia de profissão, profissional. Porque o profissional, aquele que tem a profissão, é aquele que, pelo menos em tese, faz o melhor em alguma área, ok? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, em alguma forma, a desenvolver as suas habilidades, a ser o melhor profissional da área da língua brasileira de sinais, dê seu comentário aqui abaixo, diga se você gostou da aula. Diga também qual que é a sua profissão, ok? É interessante a gente saber a profissão do outro aqui e também compartilhe esse conteúdo aqui com outras pessoas e se inscreva aí no nosso canal. Eu te vejo em nossa próxima aula.